Eu preciso decifrar essa dor Sair dessas marquises, encontrar meu caminho O frio corta, eu me sinto tão frágil Nessa fragilidade, parece que sempre sou um azarão Precisamos de um vencedor Para mudar o rumo dessa história de dor Eu preciso decifrar essa dor Sair dessas marquises, encontrar meu caminho O frio corta, eu me sinto tão frágil Nessa fragilidade, parece que sempre sou um azarão Precisamos de um vencedor Para mudar o rumo dessa história de dor Eu preciso decifrar essa dor Eu preciso decifrar essa dor Aqui é frio e sou frágil Sendo frágil quem perde sempre será eu Precisamos de um vencedor Para que a história seja diferente Eu preciso decifrar essa dor Eu preciso decifrar essa dor Eu preciso sair Eu preciso sair Eu preciso sair Eu preciso sair